Na UPA Chácara do Governador, foi grande a procura pela vacina contra a Covid-19 no início da manhã, mas não encontramos nenhum idoso com a segunda dose atrasada. Na UPA do Jardim América, uma senhora de 63 anos apareceu enquanto a nossa equipe estava lá, mas ela não quis gravar entrevista. As duas unidades de saúde são pontos de vacinação para os idosos, que têm até sexta-feira. Se qualquer outro fator não venha a procurar a segunda dose. A Secretaria de Saúde reforça que a cobertura vacinal completa evita internações em hospitais. Não há estudos que comprovem a efetividade da vacina acima de 40, 50 dias. Então, aquele idoso que não procurou o local de vacina para fazer a segunda dose, ele pode sim ter uma resposta abaixo de 50% e, consequentemente, ter um risco maior de infecção, visto que ele não cumpriu todo o esquema vacinal, conforme recomendado pelo Ministério da Saúde. Os pontos de vacinação para os idosos que estão com a segunda dose atrasada são Cais Campinas, Siams Urias Magalhães, Cais Bairro Goiá, Cais Cândida de Moraes, UPA Chácara do Governador, UPA Jardim América e Siams Novo Horizonte. Não precisa agendar. É só chegar na unidade entre 8 da manhã e 5 da tarde com os documentos pessoais, comprovante de endereço e, claro, comprovante da aplicação da primeira dose do imunizante. A Prefeitura de Goiânia também vacina a partir desta terça-feira a população geral com 56 anos ou mais. É preciso fazer o agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a ampliação da faixa etária foi possível porque muitas pessoas com idades entre 56 e 59 anos já se vacinaram por estarem em outros grupos prioritários. Além disso, tem gente querendo escolher qual vacina vai tomar. A gente reforça nesse momento que Goiânia está fazendo uma campanha contra a doença e não em prol de uma vacina específica. O José já está em três grupos que podem ser vacinados. É caminhoneiro, tem 56 anos e tem comorbidades. Para ele, a vacina representa uma esperança em dias tão difíceis. Muita alegria e muita esperança para ver se a pandemia passa mais rápido. A vacinação de trabalhadores da educação também continua. Esses profissionais torcem pelo rápido andamento da imunização. Eu espero que daqui a alguns meses esteja tudo dentro da nossa normalidade. Estava esperando muito, né? Que bom. Sensação de proteção. Alívio, é. De proteção, né? De alívio. No caso desse grupo, também é preciso fazer o agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas. Quem tiver alguma dificuldade pode buscar ajuda pelo número 3267-6123 ou pelo WhatsApp 3524-6305. Quandoiste o contigo, é inуляção. Vamos lá. Vamos lá.